Doutor, queria te dar uma dúvida, eu tive um único óvulo, tenho 33 anos, ele fertilizou, porém não com 24 horas, ou seja, fertilizou tardio, congelaram no terceiro dia. Será que dá pra engravidar com esse embrião que fertilizou tarde? Ou se engravidar pode ter algum problema de saúde? É muito importante que vocês entendam o seguinte, o laboratório, se o embrião fertilizou, por mais que tenha demorado, ele pode ter feito o processo completo e de maneira normal. Demorou um pouquinho a mais? Sim. Mas se o biólogo vê que as características de fertilização estão anormais, ele não vai deixar ou vai informar esse embrião, como se fosse um embrião que não fertilizou de maneira normal. Não consideramos ele fertilizado e sim consideramos uma fertilização anormal. Demorou um pouquinho? Demorou um pouco mais? Sim. Ele está evoluindo? Sim. Segundo terceiro dia, evoluiu? Sim. Então nós não podemos dizer que esse embrião não tem chances de gravidez. Foi congelado no terceiro dia? Isto já depende do laboratório quando eles decidem se terceiro ou quinto dia. Mas dependendo do laboratório, talvez você tenha mais chances transferindo esse embrião de terceiro dia ou deixando ele até o quinto para depois transferir. O laboratório é a chave para isto. E são eles os que têm que decidir qual é o melhor dia para você transferir. No meu laboratório, a situação é totalmente diferente do que em alguns outros laboratórios. Por quê? Controle de qualidade, temos detalhes e registros de absolutamente tudo. O que me diz, doutor Júlio, você pode deixar esse embrião até T5 no quinto dia. Se ele chega, nós vamos saber que temos reais chances de gravidez ou não. Novamente, será que ele vai ter algum problema quando nascer? Olha, se tem problemas em geral, vão ser problemas iniciais e dão embriões com abortamento. É mais difícil saber a tua idade se esse embrião vai ter alguma síndrome ou não. Mas pela idade, são situações mais raras. A morfologia, a forma do embrião, ela me diz se eu terei um bebê com problemas ou não? Não. Não nos diz isto. Só a análise cromossômica dele é a que vai nos dizer realmente se temos ou não alterações. A morfologia, a forma do embrião, 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 a forma do embrião